Fala aí povo bom, banana daqui Então hoje eu vou mostrar como instalar o L2M de um jeito fácil, sem erros A primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar nesse botão aqui, download Eu não vou baixar ele aqui porque eu já baixei Como vocês podem ver aqui, eu já tenho ele aqui baixado Mas é só salvar Depois você vai vir nesse outro link que eu vou disponibilizar aí Esse link aqui ele só mostra depois de você instalar o PURPLE Quando você clica no botão instalar o jogo Então eu também não vou instalar porque ele já está aqui na minha área de trabalho E esse link aqui eu vou disponibilizar para vocês que é o download completo do cliente Assim você não vai precisar esperar atualizar, não vai dar erro nem nada Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Vou instalar o PURPLE Vou instalar ele no local padrão, não vou mudar, entendeu? Deixar padrão para não dar erro E aí Bom, já instalou aqui o PURPLE Eu vou desmarcar essa opção aqui, eu vou dar FINISH Agora eu vou vir aqui no L2M Vou dar dois cliques nele aqui, esperar ele abrir Também vou instalar ele no lugar padrão, não vou mudar o local de instalação dele Esse aqui eu acho que já instalou mais rápido, não preciso pausar Clicou aqui no arquivo tipado, clica aqui com o botão direito, vai em abrir É só você vir aqui, dar uma pasta acima Tá vendo? Aí você vir aqui, arrasta para cá Essa parte aqui vai demorar um pouquinho Bom, agora ele vai perguntar para substituir os arquivos, né? Vou marcar aqui para fazer com todos os itens E vou clicar aqui, ó, substituir os arquivos no destino Tá vendo? Já está marcado, vou dar de novo aqui Bom, agora a gente já instalou tudo aqui Bom, você vai vir aqui no Brasil mesmo Você vai vir aqui agora no Google Ele vai abrir essa página do navegador aqui Aí você loga sua conta do Gmail aqui e autoriza É lembrar de não logar a conta que você cadastrou no coreano Senão você vai abrir o jogo Os jogos coreanos que são totalmente diferentes do NA e o europeu Melhor você criar uma conta nova Bom, agora você vai ter que esperar ele atualizar o Purple Demora um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Vendo a lápida da Team Purple O jogo já está Start Gamer Você não vai precisar fazer o update, nem esperar o update E não vai tomar nenhum erro Já que o cliente já está todo baixado, entendeu? E geralmente o update deles aqui demora muito Vou dar um pause aqui, esperar o Purple estar lá Desatualizar Ele terminou aqui de atualizar o Purple Aí pediu para reiniciar Eu vou ter que logar de novo Vou logar aqui com a minha conta do Google mesmo Ué, deu erro, ué? Eu, hein? Eu estou fazendo um vídeo, né? Agora foi Vou digitar meu e-mail e minha senha aqui E agora com o botãozinho já aqui, ó Start Game Bom, eu vou testar aqui agora Para ver se está tudo funcionando certinho E demora um pouquinho para abrir Esse é o meu PC que é muito ruim Até que foi rápido Que o game guarde Tá aí, não Vou aceitar os termos aqui, ó Não repare nos lags não Porque o meu PC é bananado vou disponibilizar os links aí na descrição do vídeo não é a elfa do cara que é maior do que a minha, não é do mesmo tamanho já tem gente vendendo adena no jogo descredo descredos estragam o jogo vamos ver como é que eu tenho que fazer aqui olha como foi este vai em real set aqui na minha bag vou colocar aqui no terceiro slot ela vai correr mais rápido eu não tinha tirado o atleta o atleta o atleta está aparecendo bom é isso aí galera qualquer dúvida é só deixar comentário aí espero que vocês consigam jogar o joguinho fui fui tchau 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 tchau